E, portanto, depois de formada esta primeira monocamada, nós lavamos o substrato, colocamos uma gota nova, colocamos bipiridina na gota, e aquilo que vai acontecer é que o azoto da bipiridina se vai coordenar ao zinho. E, portanto, dada, se quiserem especificidade e a força desta ligação, nós garantimos que a bipiridina que ficar absorvida à superfície está toda ligada ao zinho. É uma ligação química. Nós calculámos as energias de ligação e é alguros entre uma ligação de hidrogênio e uma ligação química normal. E, portanto, dá-nos garantias que, efetivamente, é uma ligação estável e forte. E aquilo que depois nós podemos fazer é, eu não vou seguir todos os detalhes, mas nós conseguimos saber por STM, por imagens de STM, o que é que vai acontecendo na monocamada 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E, portanto, tal como vos disse, o processo pode melhorar dias, vários dias. E, portanto, eu tenho duas pessoas a trabalhar nisto que eu, todos os dias, de facto, tenho que dar-lhes os parabéns pela paciência que têm para fazer este tipo de trabalho, porque, de facto, é extraordinariamente moroso. Mas, digamos, no final, quantas informações que a gente tem é extremamente valiosa. E aquilo que vocês podem ver, por exemplo, neste caso nós temos um padrão extremamente regular das periferinas de zinco. Quando colocamos as periferinas, começamos a ver uns picos que nós associamos à periferina que está perpendicular ao substrato. Quando colocamos novamente uma periferina de zinco, voltamos a obter um padrão que é idêntico ao primeiro. E, portanto, aquilo que nós assumimos, obviamente, é que volta a haver uma ligação química entre o zinco e a periferina que estava na monocamada anterior. Um dos limites que nós conseguimos foi fazer 23 monocamadas e esta é a imagem da STM que nós conseguimos obter ainda com 23 monocamadas. Só para vocês terem uma noção, não é vulgar obtemos este tipo de resolução da STM quando nós temos uma camada que, supostamente, deveria ser pouco condutora a separar a grafite da ponta do microscópio. E, portanto, se nós conseguimos obter uma imagem com esta resolução, isto é um índice que, efetivamente, é um sistema muito condutor. Senão, não conseguimos obter este contraste de imagem nesta resolução. É evidente que, procurando fazer, digamos, um estudo mais fundamental, aquilo que nós quisemos saber foi qual é a variação da condutividade elétrica dos fios com o comprimento. Isto porquê? Porque quando os fios são muito pequenos, muito curtos, a corrente que passa entre a ponta do microscópio e o substrato deve ser determinada, essencialmente, por efeito do túnel. Mas, quando o comprimento do fio é muito grande, a distância da ponta do microscópio à superfície da grafite já é muito grande para não haver efeito do túnel. E a corrente que se mede, ou a resistência que se mede, passa a ser determinada pelo processo de hopping, ou seja, pela própria condução do fio. Aqui são resultados que os obtivemos por STM ou por STS. É evidente que nós aqui obtemos aquilo que parece sempre ser um comportamento linear. O problema que nós temos é que o STS funciona já com uma barreira de injeção. E, portanto, nós não conseguimos discriminar aquilo que se passa a comprimentos muito curtos. Quando fomos fazer a EFM de condução, portanto, usando agora contacto com ponta condutora, vemos que temos um declive de condução que é diferente deste declive que aqui temos. Nós estamos à espera, obviamente, ainda de conseguir concluir este trabalho, mas, digamos, aquilo que nesta altura os resultados parecem indicar, nós temos aqui uma alteração de comportamento que corresponderá, portanto, à alteração de uma situação em termos, inicialmente, efeito de túnel a condicionar o transporte elétrico para uma outra situação, para um outro regime, em que é a condução do fio que determina o comportamento elétrico. Portanto, nós estávamos disto de trabalho. Este trabalho, em particular, foi iniciado há cerca de 3 anos e, portanto, a gente está a cender de tempo ao menos de trabalho para outros tantos. Portanto, é um trabalho que está ainda para durar. Entrando especificamente no tópico do seminário, portanto, alguns disto nós sintetizamos polímeros e procuramos, obviamente, sintetizar polímeros que não são disponíveis, porque se estiverem disponíveis, a gente compra, purifica e usa. Não vale a pena perder tempo para sintetizar. Em particular, um dos trabalhos que temos estado também a fazer já há alguns anos envolve a utilização destes grupos oxitano como grupos laterais dos polímeros conjugados. Utilizamos muito o fluoreno como unidade repetitiva, como monómero. Depois colocamos vários comunómeros para alterar as pariedades do polímero resultante. Trabalhamos, sinceramente, com copolímeros alternados. E temos depois um outro interveniente, um outro personagem neste filme, que é este fotoácido. Nós adicionamos este material porquê? Porque este material decompõe-se quando nós irradiamos com luz ultravioleta. E, no processo de decomposição, liberta um prótão. E este prótão que vai fazer vai protonar este hidrogênio, abre este anel e, portanto, ficamos com este anel reativo para que se dê uma segunda reação já no material. E, portanto, é isto que eu explico aqui. Nós obtemos polímeros conjugados em que existe esta cadeia lateral em várias unidades. Nós conseguimos controlar o teor destas unidades. na presença de fotoácido ou com um ácido normal, expor a vapores de ácido que funciona na mesma, com vapores de ácido colorido que funciona igual, aquilo que vai acontecer é que, devido a esta libertação do prótão, há uma abertura deste anel e há uma polimerização por abertura de anel que nos leva à formação de um poliéter, só que agora este poliéter contém como cadeias laterais outras cadeias de polímero conjugado. E, no final, aquilo que só obtém é uma rede que é insolúvel. Portanto, passamos do material que inicialmente é insolúvel que é processado em solução por spin coating para um filme que passa a ser insolúvel. Uma primeira série de compostos que nós fizemos era muito simples, portanto, temos florenos apenas, uma unidade que nós escolhemos entre três distintas apenas para fazer um tuning da cor ou, se quiserem, do comprimento de onde há que absorvem e que imitem e colocámos depois, então, esta unidade aqui que tem os tais dois grupos laterais, oxitano. Tipicamente, aquilo que nós fazemos é preparar uma solução de um destes polímeros, adicionamos o tal foto iniciador, fazemos a deposição por spin coating para obter um filme, esta fase ainda solúvel, expomos a radiação ultravioleta para que se dê com a polimerização destes grupos laterais ou a polimerização destes grupos laterais para que esta reação de alguma maneira prossiga e tenha um elevado grau de conversão, fazemos um tratamento térmico durante cinco minutos no escuro, no final, lavamos com o THF para tirar o material solúvel. Em condições normais, este THF sai praticamente incolor e, portanto, nós conseguimos, basicamente, transformar o material completamente solúvel em um material completamente insolúvel. O que é mais importante é que algumas das propriedades do material que se obtém são idênticas às propriedades que nós temos inicialmente. Nós queremos, obviamente, induzir esta insolubilidade, mas não queremos perder muito das propriedades do material. Umas mantêm-se melhor, outras nem por isso. Um dos primeiros mostramentos, uma extração que só conseguimos fazer foi fazer LEDs multicamada. portanto, temos o ITO, o sobrevido, PIDO de PSS como camada de injeção de buracos, colocamos um polímero que emite no azul como primeira camada, reticlose, depositamos o segundo a partir de solução e agora podemos fazer isto porque a camada de baixo é insolúvel, não é destruída, reticlose, e depositamos um terceiro ainda por cima. E, portanto, é evidente que nós parámos em três camadas porque, em determinada altura, a expressão já era tão grande que depois o potencial a aplicar era proibitivo. Mas isto demonstra que nós podemos levar o processo praticamente a um número infinito de camadas. E, portanto, nós conseguimos obter características dos LEDs, conseguimos obter um espectro de emissão. Este espectro de emissão, curiosamente, não é igual a nenhum deles e, portanto, nós teremos à espera que, devido a processo de transferência de energia por S, haver emissão a partir daqui ou deste. Na realidade, o espectro parece situar-se a alguns a meio destes dois, o que mostra que nós podemos ter alguma contribuição de estados que se formam na interface entre estes dois materiais como centros emissivos. Mas, digamos, que aqui nós não temos, obtemos um filme contínuo. É interessante, mas não é a parte mais interessante para nós. A parte mais interessante é que conseguimos padronizar o filme. E, portanto, o primeiro ensaio que nós fizemos foi usar uma máscara, uma rede de um microscópio eletrónico como máscara, colocar sobre o filme e expor a radiação ultravioleta. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que, digamos, vemos que as zonas onde existe o cobre fazem sombra, portanto, não permitem a reação de reticulação, o que significa que no final da lavagem o que nós vamos conseguir é remover o material que ficou na sombra, digamos assim, portanto, não foi reticulado. Quando formos olhar no perfil óptico, o que se vê, de facto, é um padrão em que estas zonas correspondem às zonas de sombra em que este padrão reproduz com relativa fidelidade as dimensões da máscara, digamos assim. É evidente que a esta escala, isto ainda é pouco interessante, a escala é demasiado grana, digamos assim, para levar as coisas um bocadinho ao limite fomos ter com um amigo meu, um colega meu do University College de Londres, ele tem um microscópio óptico de campo próximo, portanto, em que a luz é levada para a superfície com uma fibra óptica que se encontra a cerca de 6 nanómetros da superfície. No limite de campo próximo, portanto, não existe, ou não me lembro o nome, o limite de detecção relativamente ao comprimento de onda, portanto, se nós usámos em condições de campo longo, se isto tem 300 nanómetros, nós não conseguimos ter resolução espacial para dimensões menores que metade disto, trabalhando em campo próximo, nós conseguimos ter resoluções muito menores do que este comprimento de onda. E o que nós fomos fazer foi usando este microscópio irradiar seletivamente várias posições do filme utilizando uma radiação de um laser de heliocadmio. Aquilo que mostro neste slide são padrões que foram obtidos, portanto, aqui nós temos o perfil obtido por a EFM em função do tempo de iluminação. Nós temos apenas de fazer dots, pontos, num filme. Portanto, quando a radiação é 10 milissegundos, depois de lavagem, aquilo que vocês viram é que retiramos praticamente todo o filme, o grau de conversão é relativamente pequeno. Quando passamos para 50 milissegundos, obtemos já um padrão que tem cerca de 120 nanómetros da altura, embora exista aqui um material ainda residual, mas de facto já conseguimos uma melhor resolução. Aumentando para 200 microsegundos, aquilo que significa que o grau de conversão na zona não eliminada aumenta porque há alguma difusão das cadeias em crescimento. E, portanto, aqui são imagens obtidas por EFM, aqui são imagens obtidas por microscopia confocal para obter o espectro de fluorescência, apenas para demonstrar também que os pedados luminescentes no material não se perdem depois deste processo de padronização. E reparem que nós gostamos de trabalhar com dimensões inferiores a um micrame. É evidente que a utilização de microscópio é interessante para demonstrar o princípio, mas ninguém espera fazer coisas práticas com microscópio. O tempo necessário para varrer uma área para já não se consegue varrer uma área de um centímetro quadrado porque aquilo não tem alcance suficiente. E, portanto, é muito bom para demonstrar o princípio mas vamos para a aplicação prática. Para o nosso ponto de vista é muito útil e, portanto, tivemos que arranjar uma outra alternativa. Neste processo decidimos mudar de polímeros e mudámos... Portanto, este aqui é um polímero normal, o F8T2, um copolímero alternado, flureno, com bitiofeno e aquilo que nós fizemos foi nestas cadeias alifáticas laterais que dão solubilidade ao polímero colocar alguns grupos oxitano e, portanto, fizemos um primeiro copolímero só com um grupo oxitano numa das cadeias e no outro em que funcionalizámos os dois grupos. e depois, asоїm, suscríbete a todos os dois e associações